Um dia, um menino feliz decidiu pegar na sua bicicleta elétrica DYT1 e percorrer Portugal de norte a sul. Passou por muitos sítios e apanhou diversas intempéries, desde nebulina, calor, frio, neve, tempestades. Mas nada o fazia parar, ele só queria andar mais e mais no seu novo brinquedo. Sacava cavalo e até saltos ele dava. A diversão era imensa e nada o fazia parar. Até que ele sentiu que aquilo já não chegava e foi então que tudo mudou. O Bad Boy Biking nasceu. Malta do Aço, vamos já para mais um vídeo e como vocês estão a ver, olha aí o sol a rasgar. Está aí a chegar o verão e com isto chega o quê? Chega aqueles passeios ao ar livre, dá um giro com a família, andar menos de carro, andar mais de bicicleta, mais tranquilos. E é aí, nesse tema que a gente vai falar hoje. Hoje vou-vos apresentar aqui a belíssima, e digo-vos, é das bikes mais bonitas que eu já apresentei, a belíssima DYT1. Fiquem por aí, vamos falar aqui desta bela bike, vamos mostrar as características, especificações, o que é que faz, o que é que não faz, autonomia. E sem dúvida vais querer uma bikezinha destas, vais para o trabalho, se trabalhares assim perto, para andares ao ar livre, para andar aquele fim de semana de zinca bike que os putos têm de energia e a gente já somos cansados, então elétrico dá o mesmo jeito. Sim, porque eu já sou um quarentão e já não tenho pedalada para a minha pequena. Elétrico é a solução. Vai, fiquem por aí, vou-vos apresentar esta belíssima bike, que já está aqui prontinha, para uns takes. Vem cá. Ora, antes de irmos ali falar de especificações, vamos falar primeiro o que é que acompanha quando a gente compra esta bike. Ela vem numa caixinha, toda desmontada, mas montar é relativamente fácil e eles enviam-nos todas as ferramentas necessárias. Eu risco-me a dizer que acho que é a bike ou a trotinete que eu recebi, que mais ferramentas envia, até vão ficar para stock, porque dá sempre jeito. O que é que acompanha? Carregador. Carregador esse que carrega a nossa DIU do 0% ao 100% em sensivelmente 4 horas. Traz os manuais, coisa que a gente tutuga nunca lê. Traz estes guarda-lamas. Mas, malta, vocês já me conhecem, eu estes guarda-lamas são daqui, epá, mas eu não gosto de ver, não montem bike nenhuma, eu gosto de ver este estilo assim mais atarrar do que ter aqui estes guarda-lamazinhos aqui à frente. Epá, sinceramente, não gosto e não vou montar e não montem nenhuma das minhas bikes. Vocês que me acompanham, veem que eu nunca monto isto, que eu acho que fica horroroso. Mas dá jeito, se a gente andar aqui pela lama, não vamos assim a bem dizer que com a lama no cu. Continuando aqui, temos as ferramentas, temos o carregador, temos aqui o manual, como eu estava a dizer, temos esta luz, que eu também não montei. Esta luz, ela carrega por USB e eles também oferecem aqui o cabo para a gente carregar. É uma luz que vai fazer de presença. A gente coloca aqui e vai fazer de presença. A gente tem este refletor, temos outro refletor aqui à frente e esta luzinha vai fazer aqui de presença. Vocês ficam aqui a carregar, ela acende, estão a ver, já está acesa. Podem pôr a acender, apagar, pronto. Mas é uma luz sem cabo, à diferença desta, que esta é uma luz de presença com cabo e a gente acende aqui neste botão. Depois, vocês estão a ver aqui, duas chaves. Estas chaves servem para quê? Não, não servem para pôr a trotinete a trabalhar, servem para esta especificação brutal. A gente faz assim, ok? Soltamos, agora vou ter que segurar aqui a câmera assim, ok? Fazemos assim. E tiramos a bateria, ok? A bateria fica fora e vocês podem deixar a bike sempre no carro e levarem isto para casa e carregar em casa. Para colocar, igualmente simples. Chegam aqui. Isto com uma moeca mais difícil, mas pronto, tal. É só, espera aí, que eu tenho que segurar aqui. E assim, pronto, removemos a chave e está pronta a bombar. E como vocês viram, uma das coisas fixe desta bike é poder ser fechada. Os pedais, a gente consegue fazer assim e eles dobram-se, ficam fechados. Bem como aqui o quadro, a gente abre aqui. Fazemos um toquezinho de joelho. Pô, espera aí, que eu vou até pôr assim de lado para vocês verem. Damos aqui um toquezinho de joelho. Oi, arioque, fechamos assim. Vamos aqui. O que é que é mais difícil? É mais resistente. Fechamos aqui o volante. Tiramos o descanso. E tal. Temos aqui a bike. Fechamos aqui este pedal. Temos aqui a bike. Podemos baixar isto. Podemos tirar. Temos aqui a bike deste tamanho apenas para pôr na bagageira do carro. Em termos de características, este quadro é, como eles dizem, um magnésium alloy que faz com que ela seja relativamente leve. Ela pesa apenas 22 kg e tem a capacidade de vocês, se tiverem até 120 kg, pôrem a bunda aqui em cima. A bateria essa que vem aqui é de 18.650, 10 amperes. O motor que está aqui a puxar nas rodas de trás tem 250 watts. E, digamos, é suficiente para atingir os 25 km hora bloqueados. A gente, para acender, fica aqui a carregar. Ela acende. Ok? Está acesa. Depois, se carregarmos um clique, depois dela estar acesa. Carregamos um clique. A luz aqui acende. Tiramos o outro clique. Ela apaga. Acende, apaga. Como estão a ver, a luz até é bastante forte. À frente temos sempre luz. Sempre que carregamos. Atrás temos que colocar aquela que é recarregada. O sol já está a rasgar e eu já estive por a t-shirt. Estou quase pronto para ir dar uma voltinha. É o que eu estava a dizer no início. O verão começa a apertar, começa a apreciar dar umas voltas. Faltava falar aqui do que todas as mudanças são Shimano. Ou seja, ela pode ser 100% elétrica. Vocês estão usando aqui este acelerador e ela está ligada. É só dar aqui uma gasada. Está 100% elétrica. Vocês podem usar o modo 100% ao pedal. Desligam a bike e vão sempre ao pedal. Ou podem usar o modo combinado. Que vão pedalando e ela vai auxiliando. Ela tem aqui o torque sensor aqui na sua cremelheira. E vai auxiliando a nossa viagem. Agora vamos fazer o quê? Vamos testá-la na estrada. Ora, e cá fora? Já andamos na rua. Posso-vos dizer uma coisa? Esta bike vem com as mudanças meticulosamente afinadas. Eu vou aqui abrandar para reduzir o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro, o quarto. Vou abrandar outra vez para reduzir o terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro. Meticulosamente afinadas isto na versão pedal. Eu tenho a bike no modo ligado. Ou seja, ela está com o torque sensor ligado. E se vocês forem a pedalar assim, não sentem nenhuma ajuda. Isto é fixe porquê? Normalmente nas outras bikes, vocês para terem 100% de pedal, precisam de desligá-la. Esta não. Se vocês forem a pedalar soft, ela não vai a andar nada. Assim que vocês fazem assim, ok? Ela sente o tal torque sensor, sensor, assim é que é, e ela começa a compensar. Quanto mais eu força faço, vocês estão a ouvir, mais ela compensa. Se eu for assim, eu vou-te lá, nas calmas, só a pedalar tranquilo, o torque sensor não se sente torque e não faz rigorosamente nada. Vai aqui na boa. Assim que eu ponho torque, começa-se logo a ouvir o motor a compensar. E digo-vos já, funciona muito, muito bem. Agora vou um bocadinho mais rápido, posso tocar aqui para a sétima, tem sete mudanças Shimano. Os travões travam QB, se bem que necessitavam ali de uma afinaçãozinha, mas isto é facilmente afinável. Poderá ser o gajo que montou esta bike na fábrica, foi um bocado mais desleixado e não afinou como deve ser, mas para uns travões destas dimensões, digamos que está suficiente. Isto também é uma bike que dá apenas 25 km hora, lembrando, tudo que agora é bikes e trottinets, etc, vem tudo limitado a 25 km hora, portanto, os travões chegam e sobram para esta velocidade. Se vocês quiserem parar de pedalar, temos aqui o acelerador e ó, vamos sempre assim, acabou, a ideia é subir, dá-lhe tu. Uma coisa que faz muita falta nesta bike é um LCD digital com a quilometragem, velocidade, etc. Ela apenas tem aqui este LCD onde tem os três pontinhos com a bateria, se está à boa, média ou na reserva, mas não conseguimos nem controlar a velocidade, nem controlar os quilómetros que a gente está a fazer porque não indica. A marca indica cerca de 40 a 50 km, 100% elétrica e entre 70, 80, 90 km, misto. Ao pedal, já sabes, vais pedalando até que podes ir do Porto ao Garbo, desde que tenhas que pedal para isso. Outra coisa que eu também gostava que esta bike tivesse e não tem, seria suspensão à frente e atrás, ou só à frente ou só atrás. Ok, é uma bike mais low cost, não é tão cara, lembrando de uma bike com suspensão à frente, suspensão atrás já vai para os mil e tal euros, estamos a falar aqui de uma bike de 600 euros em promocional, 700 euros em preço normal, ok? Não podemos pedir tanto. Tem um banco confortável que é bem, ele é bastante almofadado, ok? Ajuda aqui nos embates na bunda, mas ainda assim uma suspensãozinha não lhe ficava nada mal. Voltando aqui a falar no motor 100% elétrico, que é, para mim, uma bike elétrica, eu prefiro que ela seja um bom motor elétrico do que propriamente eu ser o motor, que eu não quero pedalar. Ele é um motor de 250 watts, não é muito forte, mas ainda assim, ainda assim eu estou parado e vou, isto é subir, eu vou dar uma gajada, epá, eu peso 80 e poucos quilos, 83, 84 e a gente sente ela a subir. Tem força, sobe bem, isto, elas indicam subidas fáceis até 15 graus, eu estou a subir sensivelmente esses 15 graus na areia, na areia ela está a morrer um bocadinho, mas eu não vou pedalar. Se eu auxiliar aqui um pouco o pedal, meus amigos, acabou o sofrimento e siga para cima. Se eu parar de pedalar, efetivamente ela perde ali, até não. Ali tinha um bocadinho mais areia solta, estava um bocado mais atrofiada, mas até não. Só bem vou tirar pé, ou neste caso dedo, e vou-lhe dar e até não desenvolve mal. São uns 250 lotes, às vezes apanho aqui 250 lotes, ou um pouco mais cansados que estes. Diria que dá a sensação até de ter um pouco mais lotes do que efetivamente tem. Safa-se bem, safa-se bem, sim senhora. Uma coisa que eu também estou a notar que é fixe, por exemplo, eu estou a virar assim, a fazer, por exemplo, 8 e o volante é, ou o guiador, como vocês queiram dizer, é bastante distante dos joelhos, não há a mínima hipótese de tocar com os joelhos no guiador, que por sua vez é bastante sólido, não dá aquela sensação de material chinês que vais dar um salto e isto parte-se tudo, não, bastante sólido, os punhos também são bem aborrachados, não creio que vá fazer aqueles calos nas mãos, em sumo, não está nada lá para o preço que custa. Mas olha, vamos aqui fazer um teste, eu pus aqui o torque no meu telefone, vou por aqui a velocidade a zero, ok, e vamos ver quanto, eu estou a achar que isto dá um bocadinho mais de 20, 25 km hora, eu só que ia fazer um testezinho 100% elétrico, vamos lá ver quanto é que isto dá. Mais botas, tem que me brancharem. Pelo barulho do motor, parece que vamos no máximo, não vou auxiliar nada, vou parar, vamos já ver quanto é que isto tem, GTS, 27 km hora, 26.7, não sei se conseguem ver, está um bocado o solo aqui a bater de chapo, dá 27 km hora. Agora vamos a tentar dar a pedalar e ao mesmo tempo aqui o motor elétrico, vamos embora, vamos embora, dá-lhe tudo, dá-lhe tudo. Vamos lá ver quanto é que isto deu. Deu nada, perdeu o sinal de GPS. Ganda foi ele. Obrigado. Fizeste-me só mesmo cansar. Acabais deste. Agora também não faço outra vez. Agora vou, não importa. Agora vou, não é? Faço as moscas, não desembarco. Acabou, não faço mais. Bem, em resumo e para finalizar, bike muito, muito equilibrada, com esta característica de tirar a bateria para carregar em casa, ou ela fechar toda para carregar no carro, pá, digamos, o motor, como vocês viram, é bastante forte, é forte QB para as nossas deslocações sem sentir aquele motor mesmo cansado. Se quisermos pedalar, todo aqui o material Shimano funciona na perfeição. É bastante leve. E pelo preço, meus amigos, acho uma excelente opção. O único contra, como eu estava a dizer, é aqui o LCD, que não é LCD, pronto, devia ter aqui aqueles LCDs com a quilometragem, a velocidade, etc. Aqui, mesmo com a luz, até dá alguma dificuldade de conseguir ver os pontinhos de carga e não conseguimos ter a percepção de quantos quilómetros já fizemos e quantos quilómetros nos falta fazer. Uma coisa que eu também senti falta nesta bike, é que, ok, o torque sensor funciona muito bem, conforme a gente dá o pedal, ela compensa, conforme a força que a gente está a fazer o chamado torque, ok? Mas a gente não tem a opção de, olha, ok, ajuda-me mais um pouco, olha, ajuda-me menos um pouco. Estão a perceber? Ela é que vai fazendo, faz a gestão muito bem, a gestão é perfeita, mas ainda assim, se a gente quiser puxar pelo cabelo, olha, mas ajuda-me só um bocadinho, mas eu quero dar aqui ao pedal, ela compensa logo e acabamos por não conseguir fazer essa regulação manual. De qualquer forma, estamos a falar de uma bike com características muito boas, abaixo de 700€. Não vão querer marisco e estão muito bem servidos. Travõezinhos travam muito bem, uma afinação ligeira que eu lhe dei aqui fez logo toda a diferença, e não vão ficar deseludidos com esta bike. Na descrição eu vou deixar o link da bike, mesmo que vocês não comprem, como é um patrocinador novo, ou, digamos, um cliente novo no nosso canal, cliquem, entrem para ver os outros modelos, outras características que vos interessam, porque eles veem que o site mexe e efetivamente mandam-nos mais itens para a gente mostrar. Dá sempre um jeito de variar aqui um pouco o conteúdo. Temos carros, temos trotinetes, temos bikes, temos produtos de fitness, temos produtos de oficina, temos sempre muita coisa. Eu acho que é interessante, temos aqui variedade no nosso canal, que a malta às vezes diz, ei, isto não é o canal carros francês, é o canal Yuri francês. Podemos apresentar aqui diversas coisas, e eu acho que estes vídeos assim, mais desafogados, mais livres, por exemplo, ao ar livre, até são interessantes. Ok? Bem, vou deixar tudo na descrição, vocês cliquem, consultem, e espero que tenham gostado deste vídeo e desta Dio T1. Um grande abraço, e um grande gás!